Fala galera, por isso é o Coutinho aqui falando dentro dessa vez do vídeo de vocês, muito divertido de bem 10 aqui pro canal Então já vai deixar aí o seu beijo like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sino que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, eu parceiro, às 20h30, às 15h e às 18h aqui no canal, certo meu querido, minha queridona E bem gente, hoje estamos aqui no bem 10, então se você gosta de bem 10, não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreve com certeza no canal, certo, pra você receber os vídeos aqui também, tem que ativar o sininho que tá do lado dele, beleza? É só apertar esse botão vermelho e inscreva-se que você vai pegar todos os vídeos aqui do canal, cara Os vídeos loucos de bem 10 e de Minecraft que tá muito zica, fora que esse dia sai um vlog muito louco aqui no Japão Eu moro no Japão, do outro lado do mundo, você tem noção disso? É muito top, ok? Mas gente, hoje estamos aqui sozinho, de novo cara, eu não tô entendendo, cadê os moleque que faz 10 anos que eu não encontro eles aqui, velho O Miojão e o Mateus escafedeu-se, eu não sei o que aconteceu com ele Ai, ai O que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo? O que o Kevin tá fazendo aqui, velho? O que de novo ele veio fazer, o Kevin 11 veio fazer aqui? Eu voltei com o meu mestre O que é isso, mestre? Olá, Nietzsche Matheus? Sim Por que você tá com o líquido do Matheus? Porque eu possui o corpo dele Possui o corpo dele? Como assim você possui o corpo dele, tá louco? Você tá falando o que, ô, Matheus? Eu entendi no corpo Para com essa brincadeira, Matheus, tira esse sapete aí, ô, meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, meu, 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 meu coração Tá, fala, fala, ô, Matheus Matheus não, cavaleiro eterno Mas como assim, cavaleiro eterno, parceiro? Não, 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 para de ser besta Ô, Kevin, o que é esse cara aqui que você tá falando? Ele é meu, meu mestre Infelizmente Seu mestre? Infelizmente Por que? Mas, pera, 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 o senhor Ô, Matheus, por que você tá viajando a manhã? Que lugarzinho feio é esse aqui? É, Matheus, você para de ser bobo aqui Que a gente fez essa parada junto aqui nesse lugar aqui, parceiro Não sei o que você tá falando Tá sentindo a Matheus na cabeça Ele tá achando que é o Matheus mesmo É mestre, ele É isso, mestre Como assim? Ele não sabe quem é você Explica pra ele Como assim? Você é o cavaleiro eterno? Que negócio que é? Sou bobo Que negócio que é isso? Deixa eu falar? Posso falar? Senão eu vou te dar Um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom, senhor Cavaleiro eterno Fala, fala pra mim então O que você quer? Eu possui o Matheus Entrei no corpo dele Pegando todas as memórias dele Você sabe de tudo que ele sabe? Sim, todos os pensamentos As coisas que ele sabe É mesmo, é mesmo Então, vamos ver Qual a cor da minha camiseta agora Vai, fala, fala 3, 2, 1 Vai, 3, 2, 1 Fala Vermelho Cara, é muito esperto, velho Meu Deus do céu O cara é muito esperto esse cara aí Porque é muito difícil, né Nitro 10, descobrir isso Mestre Mostra pra ele a carta Pra provar que a gente Que ele é meu mestre Você Olha que você é um mentiroso do caramba Você falou pra mim que não tinha nenhum mestre naquele dia lá E você tava mentindo Eu quero ver essa carta, velho Essa carta vem aqui dele Não, eu vou querer ver essa carta Vem aqui Parceiro Matheus Me fala aqui uma coisa, parceiro Você, por acaso, é um traíro aqui na minha cara Aqui, parceiro Você veio na minha cara Na minha cara aqui Fala que você é o traíro aqui, ó Tá Meu parceiro Eu tô ficando bravo Ainda mais eu fiz sem querer na realidade Mas tudo bem Então Sai de perto do meu ouro aqui Quer dizer, meu ouro não Do pessoal que o Kevin roubou aqui Esse cara aqui Matheus Vem aqui, vem aqui Oi Matheus não É Cuidado que ele é muito perigoso Muito perigoso Muito perigoso Muito perigoso Esse que é o Matheus, o bobo Matheus aqui, ele é Assim, o esquilo é um pouco mais perigoso que esse cara aqui, né Não, ele é meu mestre Ele é meu mestre Esse cara é teu mestre? Ele não faz sentido Não tem como Mas ele é igual o Matheus, ele é amigo meu, do Kevin aqui, meu parceiro Ele possuiu o corpo do Matheus Ele agora tem tudo que o Matheus Oi, mestre Oi, mestre Aqui ó, aqui ó Meu parceiro Lugarzinho escroto que você me trouxe Lugar Meu parceiro Meu parceiro Eu sei, cala a boca aqui Porque aqui é a minha casa, tá ligado? Você pode não gostar desse lugar aqui Mas é a minha casa É a minha casa O que você falou? Cala a boca Você tá bomba aqui, parceiro? Tá bomba aqui, ó Parceiro, sabe que você tá lutando com outro quatro braços aqui da hora, né, amigão? Se quiser levar Meu Deus, calmou, calmou, calmou Caraca, mas tu é muito forte Que parada que é essa, velho? Que... O Matheus, tu é muito forte Então, eu já te expliquei que eu... Que eu... Que eu possui o Matheus Sim, sim, mas é o seguinte aqui Você vai devolver o Matheus aqui agora Se não, eu vou acabar contigo aqui nessa parada aqui, parceiro Você tá me entendendo? Devolve Já falei pra você, Nitro 10 Eu vou pegar meus quatro braços aqui E arrancar esse teu caçapete velho teu aí E tirar o Matheus desse teu possuimento Que eu não sei como você fez essa parada aí, não Só que o Matheus tem mente meio fraca, né? Acho que não deve ser tão difícil assim, não Mas tudo bem Mas... O que que foi? Ele não tem nada a ver com o Matheus Eu já falei Não mexe com ele Que ele é perigoso Meu parceiro Pode ser que ele quiser Que mexer com meus amigos aqui, parceirão Vai mexer com o quarto braço, amigão Vem, vem, vem Ele tá falando alguma coisa aqui Vem aqui Vou dar um soco pra você Toma, toma Toma, parceiro Toma, parceiro Toma Onda É mesmo, é mesmo Você quer... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Cara, ele não leva tanto, velho, como assim? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ô Kevin, Kevin, oi? Toma, 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 avisa pra ele que eu tô ficando nervoso. Toma, toma, meu Deus do céu. Caraca, velho, que cara... Como é que ele é tão resistente assim? Que parada que é essa, velho? Impossível. Você quer ver isso? Eu sou um cavaleiro. Não tem como, não tem como. Daí que seu cavaleiro, parceiro, daí que seu cavaleiro aqui. Eu sou o top Nelson. Sai de perto, sai de perto. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma aí. O que, eu acho que ele não entendeu. Senhor, a gente pode resolver nada na bondade. Calma, calma, opa, rapaz do céu. Gostei de você. O que você quer comigo aqui, parceiro? Você quer um abraço aqui? Quer vila? Pode ficar com a vila aqui, parceiro. Você pode ficar com a vila aqui. Não se preocupe. Ganhou pra você aqui, ó. Pode ficar com o tesouro aqui. Não, se fosse uma vila mais bonita, né? Você tá... Você... Não adianta mexer com ele. Não adianta. Eu entrei aqui na memória do Matheus. E eu vi que vocês moravam numa vila mais bonita. O Matheus deve ter uma mentalidade muito fértil aqui. É, eu tô vendo aqui que ele só pensa naquela vila, naquela plantação dele. É, eu não sei porquê. Isso aí eu não vou negar, eu concordo contigo aqui, parceiro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá bom, eu virei um ale que não tá funcionando aqui na parada. Mas bem, é... Agora você tá ferrado, parceiro. Vou virar outro ale aqui agora, parceiro. Mas o que você quer? Eu quero... Vai, eu vou querer essa vila... Não mexa com ele, nitro 10. Você quer a vila, o quê, parceiro? Aqui é o tapinha, parceiro. Você quer levar um tapão do tapinha, parceiro? O tapinha não dói. Mas agora eu quero ver uns 40 tapinhas aqui agora. Quero ver uns 40 tapinhas aqui agora, parceiro. Acabem com eles, tapinhas! Acabem com eles! Toma! Não é possível! Cara, os tapinhas são extremamente poderosos. Ele tá conseguindo... Ele tá conseguindo tancar os tapinhas, velho! Não é possível! Eu aviso, né? Mas... Meu Deus do céu! Velho! Toma! 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 Você quer essa... Posso falar o que eu quero? O que você quer? Eu quero a vila e eu quero que você saia daqui. O que você quer que eu saia daqui? Que sai do quê? O que? Que sai do quê? Eu não vou sair desse lugar aqui, não. Aqui é a minha vila, aqui. Minha vila é a minha regras. Eu não vou sair desse lugar, não, parceiro. Isso aqui você que sai. Os incomodados que se saem aqui. Eu não tô incomodado, não. Eu pode ficar com vontade. Eu tô aqui de boa aqui nessa vila aqui, parceiro. Você não vai sair? Eu não vou sair daqui. Eu nunca vou sair daqui dessa parada. Essa que é a questão aqui. Eu tô aqui pra sempre. Toma, toma! Vou te matar pra sempre. Ah, vem então, vem então aqui, parceiro. Vem cá que a gente é poderoso também aqui, ó. Toma, toma! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Clones, vem cá, Tapias, vem cá, Tapias! Acabe com ele! Acabe com esse pilantra, que esse Matheus falsificado aqui do Paraguai, aqui, parceiro. Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Seu bichinho não tá fazendo mais posse que a mim. Ai, um dos meus alins mais poderosos não tá conseguindo acabar com ele, velho. O Tapia... Oi. Meu Deus do céu. Mano, eu tô ficando muito enjoado já de insistir com esse nitro aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tentei avisar ele, mestre, que não vai dar certo, mas não adianta. Então, seu camarada eterno aqui, seguinte aqui. Eu nunca vou existir na minha vida aqui, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até matar aqui quantas vezes, que eu vou ficar nesse lugar aqui, parceiro. E aí, quando chegar meus amigos aqui... Eu poderia matar você, mas... Eu poderia lutar contra você, mas... Meu corpo... O corpo do Matheus é meio... É, deixa pra lá. Eu vou... Ó, aqui é... É só a função é destruir ele aí. Eu tô indo. Meu parceiro. Acaba com ele. Não. Não. Meu parceiro, eu vou... Não, mestre. Você trouxe a pessoa errada pra acabar comigo, senhor. Você trouxe a pessoa errada aqui pra acabar comigo. Você, primeiramente, aqui. Você volta pra cá que o Ratch não gosta, que fica... Que fica dando as costas pro Ratch, não, parceiro. Ratch não gosta de dar as costas pra ele, não. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pode, pode. Caraca, velho. Caraca, ai... Infelizmente, eu vou ter que fazer isso com você, Nitro Dez. Infelizmente, infelizmente nada, mas você não se preocupa, não. Ratch, Omni Kicks. Eu já falei com você. Olha só. Vem aqui. Toma. Deixa eu falar com você. O que você quer? O que você quer do Kevin? Toma cuidado com ele. Ele é muito perigoso. Não tô entendendo. Você não era um cara que eu odiava? Por que você agora tá me ajudando agora com esse cara aqui? Eu... Ele é muito perigoso. Eu não posso falar o motivo. Eu só posso falar que ele é perigoso e que é pra você tomar cuidado com ele. Meu parceiro, meu parceiro. Se ele quiser, ele toma a vila. Que tal dos... Eu não vou deixar. Eu não vou deixar aqui. Eu não sei de uma forma Omni Kicks com ele. Acho que é parada aqui. Ele tá achando que poderoso aqui, parceirão. Seguinte. Dá a mesma volta daqui, Kevin. Eu não quero levar sua cara aqui. Toma. Toma. Toma, parceirão. Toma aqui. Eu vou porque eu não quero acabar com você. Por que eu não quero acabar com ele aqui, parceiro? Não quer acabar com ele aqui? E a nossa batalha? Tem batalha na sala falando isso esses dias aí, não, parceiro? E o negócio das batalhas? Nós vamos batalhar no momento certo. Pode ficar tranquilo. Ah, então... Eu quero ver. Eu não quero ver você peinar pra mim, não, hein, parceiro. Você vem peinar pra cima de mim aqui, ó. Olha, rapaz do céu, aí. Aí que eu vou caçar. Caçar você, parceiro. Não, pra gente acabar com a batalha aqui. Gente, de verdade, de verdade, eu não sei aqui o que tá acontecendo. Sei lá, aparentemente tem esse tal de Cavaleiro Eterno aqui agora, tá ligado? Um tal... Aparentemente a gente descobriu qual que era o chefe que a gente viu o Kevin falando. E realmente era esse tal de Cavaleiro Eterno. Que bom que ele foi embora, o Kevin. Que meu amigo Trixo tava quase acabando a bateria já. Cara, esse Cavaleiro Eterno me parece ser muito poderoso, muito forte. A gente tem que tomar um certo cuidado com ele, com certeza. Porque se a gente não tomar cuidado com ele, cara, pode ser perigoso o que ele pode fazer, velho. Ele disse que tá com o corpo meio fraco, tá ligado? Eu imagino que ele deve estar se adaptando o corpo do Matheus ainda. Meu Deus do céu, velho. Com certeza era o Matheus. Era o nick do Matheus e a voz era semelhante ao do Matheus. Então, com certeza, devia ser o próprio Matheus aqui. Cara, eu vou até deixar um alien aqui no meu, tipo, esperando aqui. Só pra, por garantia, vai que acontece alguma coisa, eu preciso virar um alien o mais rápido possível. Vou virar, tipo, por exemplo, deixar o... Vamos ver aqui, o que é bom pra correr. Ah tá, virar o XLR8, né, qualquer coisa, né. Qualquer coisinha, a gente já pega e vira o XLR8 na hora aqui, parceirão. Mas agora a questão é a gente esperar a situação certa pra gente, tipo... Pra gente virar os aliens certos aqui, entendeu? E esperar acontecer alguma coisa pra gente derrotar esse cara, velho. Porque é complicado, sim, a gente vai ter que, sei lá, agir numa hora certa pra derrotar ele. E ele é muito resistente, ou seja, a gente precisa melhorar alguma coisa em nós ainda. Talvez os nossos aliens aqui precisam melhorar, tipo, aumentar as coisas do nosso alien. Ou talvez, não sei, descobrir alguma maneira, gente. Se puder, deixa nos comentários aí como que a gente pode fazer pra derrotar esse Cavaleiro Eterno. Coloca nos comentários, tá ligado? Mas aqui é o Matheus, é o corpo do Matheus, querido ou não, né, velho. Tipo, ele tomou o corpo do Matheus, mas ainda querendo ou não, é o Matheus. Certo? Então... Ai, meu Deus do céu, gente. Eu, de verdade, não sei o que fazer. Eu, de verdade, não sei realmente o que fazer. Mas não sei, deixa nos comentários o que você acha que pode fazer. Se você gostou de ver, deixa seu beijo, like, compartilha pra seus amigos. Um abraço, valeu, falou e tchau, gente. Fui!